A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou as servas para fazerem convites desde o ponto mais alto da cidade, clamando. Venham todos os inexperientes, aos que não têm bom senso, ela diz. Venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida, andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador, traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Pois, por meu intermédio, os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sensata há a porta de sua casa no ponto mais alto da cidade. Clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Vejam todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz. A água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Provérbios 9